A maioria de vocês não tem maquininha de acabamento, né família? Então eu vou estar ensinando pra vocês, é como você navalhar Já é um bônus aqui pra vocês, tá? É como você navalhar sem ter maquininha de acabamento Então vamos lá, eu vou limpar mais aqui, ó E vou vir com ela contra depois, deixa eu limpar mais aqui A gente vai limpando com a zero baixa Limpando mais um pouquinho, tá? Vou limpar mais um pouco aqui, ó, com a zero baixa Porque quanto mais a gente deixar bem limpinho aqui, tá gente? Vai ficar melhor pra não deixar a marcação da gilete Porque a marcação da gilete, se você deixar, vai dar muito trabalho pra você tirar Principalmente se você estiver conversando agora, aprendendo agora Você nem vai conseguir tirar a marcação Aí dessa maneira aqui, é mais fácil Tipo, aí meu olho percebeu que tem umas leves marcaçãozinhas aqui Aí vez o olho de tanto você olhar, não dá pra ver Aí quando você tira um pouco do olho e depois volta Aí você consegue ver umas marcaçãozinhas Aí você vem dando os reparos, tá gente? Sempre é bom Você dar uns reparoszinhos pra o corte ficar mais bacana, mais bonito Aí aqui já vou dar uns reparoszinhos, ó Porque eu já vi umas marcaçãozinhas Pronto, agora eu vou vir com ela, com a máquina mesmo de corte Eu vou vir com ela contra assim, tá gente? Nessa parte aqui do pezinho aqui, ó Bem aqui embaixo, ó Limpando, pra na hora que eu passar a navalha, tirar Não venha ficar a marcação da navalha Aí eu vou vir com ela contra, ó Eu vou deixar essa marca aqui bem retinha, tá? Limpando bem aqui, ó Eu venho só com a pontinha dela, só com as pontas Ó Dessa maneira Tá doendo não, né? Bele escamando Tá bele escamando? Tá um pouquinho? Tá um pouquinho? Pronto, família Tá aí, ó Tá aqui, ó Já passei a máquina Agora eu vou vir com a navalha, tá? Vou vir com a navalha Essa minha Essa minha aqui Essa minha máquina aqui Ela tá bastante regulada mesmo Aí vem ter que ter até cuidado Pra não cortar Aí você pode regular de maneira pra Ficar bem rente aqui Pra você tá tirando Tá bom? Você tem que regular ela pra fazer isso, tá gente? Aí agora eu venho, ó Agora eu venho com a navalha Só tirando, ó Eu dou uma puxadinha com o dedão aqui, ó Uma puxadinha com o dedão E venho tirando Esse cabelo E não vai ficar marca Não fica, gente Não fica marca Tá vendo? Não fica marca Ah, aqui não tem mistério Aqui é só tirar o pelo mesmo Pra navalha Se você não for usar Navalha For fazer normal Aí você passa só a maquininha Aqui é só um bônus Pra vocês aí Ó Não vou editar esse vídeo, tá gente? Esse vídeo vai assim Concretão mesmo Tá? Pra vocês verem que Eu não tô Fazendo uma edição Fazendo montagem Eu ia colocar o resultado No final, né? Mas vai dar muito trabalho Porque isso é muito longo Aí pra Pra reportar depois Pra colar o resultado Aí vai demorar muito Vai demorar muito Tá vendo? Tá vendo? Se é a marca de acabamento Tá bom? Inscreve aí no canal O que é que vocês acharam Do corte Comenta aí O que é que vocês acharam Se ficou legal Se ficou bacana Se ficou ruim Se ficou bom E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Tá bom? E tá aí, ó Tá aí o corte Beleza? Deixa eu abaixar a mão Um pouquinho aqui Pra vocês verem Aí, ó Gente, desculpa aí Se a filmagem Não ficou muito legal É porque eu esqueci O meu peitoral, tá? E o suporte Pra tá Pra tá gravando Pra vocês Mas Não tem desculpa Quem quer Faz um jeitinho E grava E eu tô fazendo De tudo aqui Pra gravar pra vocês Tá aí o resultado Beleza? Só esse lado aqui Eu vou mandar pra vocês Mas o mesmo processo Desse lado aqui Que eu fiz Você faz do outro lado Tá? Então Fica melhor você fazer A linha da marcação Fazer de um lado E do outro lado Faz um lado Fez a marcação com a zero Marca do outro lado também Aí fez a marcação Da zero alta Aí faz do outro lado também Fazer um lado E o outro lado Como se fosse ao mesmo tempo Tá, gente? Não deixa pra fazer um lado Pra depois fazer o outro não Porque pode dar erro De desfazificar Um mais baixo E o outro alto Aí dessa maneira Que eu expliquei pra você Aí já você não vai Cometer esse erro Tá bom? Então Deixa eu pegar aqui E aí E aí Obrigado.